Só quem já fez um péssimo negócio Vem assim comigo, vem Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Eu perdi você Conheço alguém que jogou fora o diamante Eu conheço Loucura, né? Jogou Quem já trocou um grande amor por um instante Porque se não é, vai ser eu joguei Coração me faz Tocando pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Me peço um negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Tocando pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Porque se não é Eu não joguei Coração me fala Coração me fala Tocando pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Tocando pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Tocando pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Tocando pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar A galera dela me conhece, amém? Em nome de Uzi Media Simbora, repete o ano novo pra galera